Jornal Jangadeiro. Debate. O que é ESG? Eu falei ESG. O tema que fala sobre meio ambiente, social e governança tem ganho de destaque na pauta das empresas, embora seja algo que já esteja em discussão há bastante tempo. Esse termo se refere a práticas empresariais em sustentabilidade. E a gente quer saber qual é o impacto que a empresa tem na sociedade. Para além do lucro, hoje as empresas precisam pensar em como conviver com a sociedade e como a sustentabilidade está inserida nos valores das empresas. A ligação entre empresa e prática de sustentabilidade, hoje inclusive parte da estratégia financeira das empresas. Até clientes mesmo, clientes hoje em dia, mais preocupados com a sua pegada ecológica, se interessam mais por negócios mais sustentáveis. Como é que as empresas podem contribuir para o meio ambiente? Como ajudar na melhoria da sociedade em que estamos inseridos? São questões que a gente vai colocar em pauta no debate de hoje, participando Haroldo Rodrigues, sócio-fundador da Investidora de Negócios de Impacto ESG em 3. Sibeli Borges, especialista em sustentabilidade da Cimento Apodi. Nós vamos desejar que sejam bem-vindos. Bom dia para vocês dois. Sejam bem-vindos, Sibeli. Haroldo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Nonato. Bom dia, Nonato. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, nós agradecemos. Sibeli, bom dia, Sibeli. Bom dia, Haroldo. Você vai acompanhar, ouvinte, pelo nosso debate aqui na 101,7, também pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal Jangadeiro. Você participa também pelo nosso WhatsApp, 981543814. Vamos dar início ao debate. Eu vou logo perguntar a cada um de vocês, explicar para o cidadão comum que vem ser a ESG, a gente aprendeu a ser siglas, que no bom português indicariam governança ambiental social, seria isso? Sim. Pois não, Sibeli. Isso mesmo, Nonato. É um desafio traduzir essas letrinhas, né, Haroldo, para o grande público, que esse é o grande objetivo, né, Nonato, de alcançarmos o grande público, as pessoas entendam, né? Eu diria que... Você quer falar, Nonato? Desculpa. Não, eu estou lhe acompanhando, atento. Tá. Eu diria que ESG, Nonato, é o grande momento, assim, da civilização, vamos dizer assim, né, porque, para quem atua nessa área, né, Haroldo sabe muito bem disso, não é um tema realmente que começou hoje, né, não é um assunto que vem sendo tratado hoje, somente. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo mundialmente um evento internacional, que é a COP26, falando das mudanças climáticas, e é a 26ª edição. Então, realmente, não é um tema novo, né, isso em 95 tinha a primeira convenção que nós estamos vivendo hoje em Glasgow, na Inglaterra, né. Teve a Eco 92, a Rio Mais 20, tivemos vários eventos anteriores falando dessa temática. Então, qual é a grande questão de hoje? É que é uma lei de mercado, né, o mercado está exigido, as empresas já não permitem, investidores já não querem, já não permitem, pela evolução que nós tivemos enquanto seres humanos nesse nosso planeta, né, tivemos muito aspecto de destruição da natureza e tudo isso tem levado ao próprio mercado a questionar, né, o mercado é feito de empresas que fazem produtos, serviços que precisam dar um retorno mais do que material, mas de valores, né. Então, assim, nós seres humanos, o público em geral precisa entender que é um momento onde todas as nossas atividades têm impacto, todas as nossas atividades, seja pequena, média ou grande empresa, têm impacto. Então, cuidar desse impacto, mitigar, né, amenizar o efeito desses impactos para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade em geral, é o objetivo desse tema, né, dessas letrinhas, que é em inglês, né, Nonato, e o E de environmental, meio ambiente, social e governança. Agora, eu pergunto, pergunto a você. Tá, Nonato, me permita, para o seu público entender, talvez fique mais fácil a gente substituir o ISD, em inglês, o SG, pelo ASG, que é o ambiental, o social e a governança. A tradução dessas três siglas, ela entra naquilo que é mais nobre entre nós, seres humanos. A questão da governança e a questão do ambiental é decorrente das nossas ações. Então, quando a gente fala dessas três letrinhas, a gente tem que colocar, e aí é a grande mudança, é o grande reposicionamento do paradigma dos negócios, onde os negócios, os negócios tradicionalmente, e você fez muito bem aí na introdução, no contexto, os negócios sempre buscaram o lucro. Então, hoje, a grande pergunta que a gente deve fazer aos investidores, aos empresários, é que ele deve fazer uma escolha se ele quer ganhar dinheiro ou se ele quer melhorar o mundo. Então, a melhor resposta que o ASG traz é que ele pode fazer as duas coisas, ganhar dinheiro e salvar o mundo. Então, a questão da governança são as boas práticas que garantem que os novos fundos, os novos investidores tenham assegurado que a empresa vai introduzir dentro do seu interior e para a sociedade as boas práticas sociais e ambientais. Investimento ASG é um investimento ético, investimento que está na raiz das pessoas que fazem o negócio. Então, eu costumo dizer que no centro dessa sigla tem que estar as pessoas. É para isso que os negócios existem. O que a gente percebeu é que esse desequilíbrio das pessoas com seus territórios, com seus ambientes, estava levando uma perspectiva de finitude para a gente. Então, se a gente quer pensar num legado, se a gente quer pensar numa perspectiva de médio e longo prazo, a gente precisa reequacionar essa matriz. E a estratégia do ASG, do ISG, nada mais é do que dizer para a sociedade é que os investimentos para mitigar esse desequilíbrio social e ambiental só vai existir com investimentos privados. Esse esperar que investimentos públicos resolvam essa solução é a gente dar munição para que a lógica do capitalismo selvagem, do consumo pelo consumo, permaneça. Então, quando os investidores colocam na sua agenda que existe o compromisso para além do seu negócio, que são com seus consumidores, com seus territórios, esse é o paradigma que se desnunda. Então, Nonato, eu não posso deixar passar em branco, é a oportunidade de você pautar isso, os meios de comunicação desse compromisso, de trazer isso à tona, porque o desejo maior, quem consome somos nós, e a gente precisa, como a Sibeli falou, a gente precisa mudar essa visão do mercado e a gente precisa começar a tomar decisões de consumo olhando para quem produz aquele bem que você quer consumir, quais são os parâmetros, quais são as boas práticas, quais são as suas condutas, quais são os seus valores éticos que essa empresa faz que garanta que você está consumindo alguma coisa que seja justo, que busca equidade, que ali represente algo muito mais além do que o consumo pelo consumo. Então, é só mais esse contexto de colocar o social aí, de fato, no centro desse desafio que a gente tem. E você pontuou muito bem, porque no passado as empresas colocavam, como você mesmo falou, colocavam essa prática como parte da estratégia financeira e evidenciavam, acima de tudo, o lucro. Agora, a adoção do ESG está representando uma mudança no paradigma das relações entre empresas e investidores. Não é isso, Sibeli? Sim, é interessante a gente perceber, Nonato, esse novo perfil de gestão empresarial, como o Haroldo falou. O que muda é como nós concebemos a empresa, assim como o governo também está se reposicionando. A empresa, ela não é um ente isolado, ela é um ente que está numa rede de relações ali, com comunidades, com fornecedores, com clientes. Essa é a grande mudança de paradigma. Ela não está isolada, ela não deve ver somente insumos, processos e produtos. Ela está inserida numa comunidade e ela tem impactos, ela tem impactos positivos e negativos. E com relação a, algumas pessoas questionam, ah, vai atuar como setor público? E tem uma frase que diz assim, o governo é tão necessário quanto insuficiente. Ele não vai deixar de contribuir. Ele é necessário, ele continua com o protagonismo de políticas públicas. Agora, a empresa também mudou a sua forma de atuação. Ela percebeu que ela tem muito a contribuir. Ela pode ir para além desses aspectos legais, inclusive. A empresa, ela começa a ser, no nato, quase que um papel de educação. Uma empresa que tem uma visão de sustentabilidade, ela começa a ter uma influência tão grande junto aos clientes, fornecedores, comunidade, que ela começa a convidar, a engajar esses parceiros numa visão de transformação social. então é muito interessante percebermos isso mesmo, o papel da empresa hoje. O papel das entidades, porque todos nós estamos numa casa comum, que é o planeta. em 1994, Nonato, em 1994, nós passávamos por esse mesmo processo quando um sociólogo inglês, o John Elton, criou os três P's, o triple bottom line. É o que nós estamos vivendo. Claro que hoje, num outro contexto, onde os investidores, o mercado financeiro está exigindo isso, é uma lei de mercado, eu percebo, hoje, não é mais um movimento de empresas com sensibilidade, mais isolada, ou um movimento da sociedade, ou um movimento da ONU, é uma lei de mercado. Esse é o grande diferencial hoje. Mas, em 1994, o John Elton já falava do planet, do people e do profit, que é exatamente pessoas, planeta e lucro. Então, nós não estamos falando de algo que é extremamente novo. A sociedade vem evoluindo para isso. E nós chegamos, talvez, no ápice dessa questão, que é realmente um senso mais de emergência, sabe, Nonato? Um senso de emergência. Não dá para a gente ficar colocando isso como algo filantrópico, o social é filantrópico, o social é doação. temos que ver a questão social de forma estratégica. O social são relações humanas, são relações entre as entidades que compõem aquele ecossistema para usar um termo que, inclusive, é um termo da área de tecnologia, de inovação. Mas também é um termo da natureza. É verdade. Você antecipou até que era a pergunta que eu ia deixar no ar, mas continuo com o Haroldo, que a gente vive uma crise econômica que tem a geratriz na falta de respeito às necessidades do planeta, como você bem falou, do processo de concidadania, onde o cidadão muitas vezes não leva a introjectar em si a necessidade de compactuar com esses novos valores que surgem agora. Não é isso, Haroldo? Perfeito, Nonato. A sua observação é muito pertinente. Por isso que eu volto ao final da minha fala, que esse é um papel de todos nós, é um papel de advocacy, é um papel de embaixador da causa. E os meios de comunicação precisam levar isso para a população. É realmente uma questão de cidadania. eu vou colocar aqui dois grandes indicadores para a gente perceber que a raiz desse problema ela está nos adensamentos urbanos. Ela está onde, de fato, a vida real acontece. Em 2050, a perspectiva é que a gente tem um crescimento global de quase 2,5 bilhões de pessoas. Então, a gente passa aí de 7,5 para chegar perto de 9,5 10 bilhões de pessoas. Essas pessoas irão viver em 85% da sua totalidade em meios urbanos, nas periferias dos adensamentos urbanos. Então, olha o recorte de Fortaleza que a gente tem mais ou menos uma consciência do que pode ser daqui para lá guardadas as devidas proporções de crescimento da cidade. Então, a gente vai precisar ter, aí vou olhar para a vertical da Apodi, a gente vai ter que ter habitação para esse povo, dignidade para esse povo morar. E uma outra vertical, então, a gente precisa ter espaço para moradia. Uma outra vertical que está muito comum, que isso é o despertar da cidadania, por isso que tem uma visão sistêmica desse problema, onde o público privado entende as suas partes e se complementam e não ficam na expectativa de que um cumpra o papel do outro, é a questão de como é que a gente vai alimentar esse povo. A questão da alimentação é uma questão que ontem ou antes de ontem na COP foi discutida a questão da poluição global a partir do gás metano que vem muito fortemente do agronegócio, da agropecuária, da soja, vem desmatamento. Então, a gente precisa ter mais alimentos e que sejam mais saudáveis. Hoje, o consumo, a gente consome lixo em termos de alimento, porque a indústria ainda da saudabilidade não incorporou que essa equação não vai fechar, porque vai ter que ter investimento para a saúde para tratar desse povo. Eu estou falando mais da questão da sobrevivência, não é nem da questão da saúde mental, de outros problemas que a pandemia mostrou que a gente precisa acelerar o desenvolvimento. Eu me preocupo muito do crescimento que não é, às vezes, o crescimento não é saudável porque ele é corruído, ele corrompe as pessoas, aí esse crescimento desemponder as pessoas, a gente precisa trabalhar na lógica do desenvolvimento, onde a gente trabalha mais no aspecto da qualidade de vida dessas pessoas. Então, os negócios, buscando seus lucros, isso faz parte, isso não vai deixar de acontecer, porque isso não é justo do ponto de vista da geração da riqueza, eles precisam gerar soluções que coloquem o cidadão como um grande consumidor e um grande beneficiário, aí é o que a Alice falou, a geração de impacto, de transformação, de mudança. E aí eu vou só falar um pouquinho do meu papel enquanto investidor de negócios de impacto, essa é a nova mudança do novo capital que está surgindo. Muito dificilmente, aqui para ficar mais claro para o teu ouvinte, a Apodi vai conseguir fazer expansão dos seus negócios, que é justo, que faz parte, sem buscar capital de fora. E esse capital de fora é o capital de investimento. E os fundos de investimentos, até por uma pressão global, colocam compromissos da empresa dessas boas práticas que a gente está falando aqui. Então, isso é uma questão que é crucial para a vida dos negócios. Então, realmente, e o cidadão precisa entender que quando ele faz a decisão de consumir A e não B, é porque esse A, esse produto, tem um valor agregado que gera para ele o benefício que o negócio quer gerar. Então, a gente vai passar por uma mudança e eu já dizia isso antes da pandemia e a pandemia acelerou tudo isso. A pandemia não mudou nada, nada. Sabe o que a pandemia fez? Colocar isso no senso de urgência de todos, do globo. Quem não olhar a regra da oportunidade, da tendência de mercado é perceber a aceleração que a pandemia fez. Isso que a gente está fazendo agora, a questão da tecnologia, não vai ter mais desenvolvimento social, ambiental, se a tecnologia não estiver inserindo, a questão da acessibilidade, o 5G vai gerar impacto positivo lá no agricultor familiar que produz o que? 50, 60, 80 litros de leite para a Betânia. Ele vai ter aula, ele vai ter capacitação, ele vai ter gerenciamento dos recursos dele utilizando tecnologia. Então, é só para dar um panorama de que o ESG é muito, o ASG é muito mais amplo do ponto de vista do empoderamento das pessoas e que a gente tem esse compromisso de que os meios de comunicação, as empresas, o poder público, então, a gente precisa acelerar, não é porque está na periferia que as pessoas vão deixar de ter acesso, não, tem que ter acesso igual a quem está na zona nobre da cidade, e é lá que se consome mais, se a gente for olhar para a carteira da Apodi, a receita dela, no final, no final, que vai pagar a ponta que está na periferia, porque o consumo lá do produto dela não fica só aqui na beira-mar, não, tem muita, a escala, a densidade, está onde tem mais pessoas. nós estamos no debate hoje sobre a SG com o Haroldo Rodrigues, que acabou de falar aqui, ele é sócio fundador da investidora de negócios SG Intraís, a Sibeli Borges, que é especialista em sustentabilidade da empresa Cimento Apodi, por isso o Haroldo fez tantas referências, e um dado interessante que você colocou, o papel do consumidor que é fundamental, é necessário que ele possa se conscientizar, introjecte a necessidade de ser crítico e curioso com essas novas informações para que possam também, ele possa contribuir para que isso se converta em realidade, não é verdade, Sibeli? Sim, é muito interessante, eu acho que vocês aí da área de comunicação sabem melhor do que nós do impacto após essa revolução digital, Nato, é o quanto o indivíduo, o consumidor tem poder hoje, em termos de influência, então, o indivíduo hoje ele está muito mais aparelhado, vamos dizer assim, para colocar suas demandas, para colocar suas necessidades, o que é interessante é que a educação, o papel da educação, o papel das escolas, não só das escolas, mas dos ambientes organizacionais que também tem um papel educacional, sabe, Nonato, porque as pessoas estão, de repente, com muito poder de cidadania, muito poder de colocar, de se expressar, mas elas precisam também ter os limites éticos, né, uma, a noção de que também precisa saber, inclusive reivindicar, precisa saber se colocar, precisa entender, né, o contexto, então, nós estamos vivendo esse, essa, um desafio, né, e nós podemos viver um momento de crise, inclusive, crise planetária, né, e nesses momentos a gente pode ver ameaças, mas também podemos ver oportunidades, né, Nonato, e, para mim, assim, a pandemia, ela trouxe aí uma oportunidade que está no âmbito aqui do que nós estamos falando, que é de trazer a vulnerabilidade humana, né, o ser humano precisa perceber a sua vulnerabilidade e perceber que nós temos uma conexão tão grande entre nós e da natureza com a gente, né, a pandemia revelou muito bem isso, e que a partir de agora, nós todos, todas as organizações, sejam públicas, organizações não-governamentais, escolas, etc., que a gente possa estabelecer esse padrão de valores, né, que o que a Cimenta Podir, né, o grupo que hoje é uma Joy Venture, né, com o Emdias Branco e a Titã, que é um, uma, dois grupos muito fortes, o que eles conseguiram trazer para a Podir foi um conjunto de valores, e eu lhe falo isso com muita tranquilidade, com muita segurança, porque eu vejo isso aqui, então, como é que uma empresa, como é que uma organização empresarial começa a exercitar isso? É preciso ter os fundamentos inicialmente, pode ser pequena, média, mas precisa ter fundamentos, quais são os nossos valores, até onde nós podemos ir, qual é o nosso código de ética, né, isso de forma verdadeira, não colocar na plaquinha, na, 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 nas paredes, né, mas vivenciar isso, né, e a partir desses fundamentos, estabelecer políticas, né, estabelecer padrões, formas de, 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 de vigilância, porque a sustentabilidade, o NONATA é um processo, nós nunca vamos ter uma empresa 100% sustentável, nós sempre vamos ter oportunidade de melhoria, mas começa com o estabelecimento no conjunto de valores, que foram que esses dois grandes grupos, Zé M. Dias Branco tem mais de 70 anos, o, a Grupo Titã tem mais de 100 anos no mundo, né, planta, nove, nove países, mais de dez plantas de cimento no mundo, então, o que nós, a Cimenta Podia está vivendo um momento também extremamente importante dessa troca de conhecimento por esses, a partir da fusão desses dois grupos em dois mil e, dois mil e dezesseis. Interessante, interessante, porque em governança, governança corporativa, o princípio de eticidade se faz primeiro o mais importante conceito a ser exercitado pelos membros da empresa, que facilita uma visão real, prática, e não apenas teórica de empresas que dizem, ah, nossos fundamentos são de sustentabilidade, estamos preocupados com o meio ambiente, com o planeta, e isso fica apenas de fachada. Aí eu pergunto a você, aí eu pergunto a você, Haroldo, como separar o joio do trigo? É fácil a gente distinguir qual é a empresa que está realmente dentro dessas regras éticas, das que não estão fazendo? Leonato, você ouviu a transmissão de pensamento, essa sua pergunta era a provocação que eu ia fazer aqui, mas no sentido de levar a informação ao seu ouvinte. Talvez o grande desafio que a gente tem, e isso aí está na reta final, de ter uma padronização, porque queira ou não queira, a gente vive num ambiente onde se busca essa estandarização, essa padronização, é algo que as empresas fazem muito bem quando olha só para o dinheiro, que são as métricas de avaliação. Quando a gente estuda a economia, a finança, que é tradicionalmente, historicamente, o olhar que os sócios do negócio olham, eles fazem seus balanços, seus balancetes, e tem lá o DRÉ famoso, aí vai olhar qual é o lucro, isso tudo vai ter que acontecer para a gente avaliar, e aí essa avaliação, a gente vai distinguir o joio do trigo, porque resultados sociais e ambientais podem ser medidos, podem ser avaliados, e empresas, as grandes empresas, historicamente, de capital aberto, que mostram seus relatórios lindíssimos, confundem investimento com responsabilidade social, a responsabilidade social é o DNA do negócio, eu não estou falando, o ISD não é responsabilidade social, nem é compensação ambiental, é investimento no negócio, não é trocar os seis pela meia dúzia, é colocar seis mais seis, então, é bom pedir, então, aí está muito avançado, algumas bolsas internacionais já fazem isso, que é você transformar na lógica do mercado, os indicadores sociais e ambientais do negócio, transformando isso em recursos financeiros, é o que a gente chama de retorno sobre o investimento social, é o ROI social, que está incluindo o ambiental, e o social vai somar com o financeiro, eu tenho uma investidora e invisto em startups, cuja intencionalidade é gerar soluções para problemas da sociedade, então, a gente usa aqui uma métrica, que a gente chama de teoria da mudança, que a gente vai avaliar, o que é que o investimento, dinheiro, foi capaz de transformar, a partir dos resultados obtidos, só que você olha para o retorno financeiro, mas também olha para os impactos sociais e ambientais, tanto dentro da sua cadeia, quanto do entorno que ela encontra, então, é isso, Nonato, essa tradução vai diferenciar quem diz que faz ISD, que a gente chama de greenwash, que é lavar o verde, que é só lavar a mídia, que tem... Se você para para pensar um pouquinho, Nonato, e seus ouvintes, e perceba qual é a tendência hoje dos comerciais, sempre tem um negro, sempre vai ter um deficiente, vai ter gays, lésbicas, porque essas são nuances da diversidade que está em pauta, super legal, e eu acho que isso deve ser o foco mesmo, mas é preciso ver o que tem por trás, você acha que, sabe, vamos lá, as indústrias automobilísticas, será que de fato, só colocar as pessoas dirigindo aquele carro, em um ambiente mais próximo da realidade, vai informar que é ISD? precisa ver qual é o compromisso que ela tem para a energia ambientalmente livre, que é elétrica, que vem aí, quais são os seus planos com seus funcionários, quer dizer, é uma coisa muito mais complexa que a gente começa a medir, então os negócios também serão medidos pelos seus resultados sociais e ambientais, que o próprio negócio vai definir os seus indicadores de métricas, assim como define as metas financeiras. Olha, para o ouvinte que está nos acompanhando, ele falou aqui da Greenwashing, que era o próximo assunto que o Jair coloca, nós estamos hoje com uma transmissão de pensamento muito boa, eu acho que é a minha sustentabilidade, nesse debate, a sua sensibilidade. Para que eu também possa, porque o assunto é novo para mim, e eu tive que me contentar hoje pela manhã cedo para ler algo, para dizer assim, não, eu vou tentar aprender alguma coisa, e me chamou a atenção exatamente a estratégia enganosa de empresas que fazem esse tipo de exemplo que você deu das montadoras. Eu perguntaria a vocês dois, que é para ir encerrando já o nosso excelente debate. Hoje a função social da empresa utiliza o capital humanista, o capitalismo humanista, a eticidade na busca da justiça social, que a nossa entrevistada também falou. Esses modelos de gestão que estão sendo aplicados pela ESG estão distantes do enfrentamento de uma crise como a que estamos vivendo no setor econômico e no setor planetário? Os modelos, eu posso falar pela Cimenta Poudy, não é, Nonato? Fala para o Cimenta. Eu vivencio aí desde 2017, e eu posso falar que o modelo de gestão, ele representa realmente, seu modelo de negócio vai representar a sua capacidade de enfrentamento dessas crises, né? É a atenção que a empresa tem com os seus riscos, né? E os riscos não são só operacionais, eles são riscos estratégicos, são riscos financeiros, né? Por exemplo, o risco de não se ter mão de obra qualificada, por exemplo, numa região onde a fábrica se instala, no interior do Ceará, no Vale do Jaguaribe, o risco de não se ter mão de obra qualificada, ela não é só uma preocupação do governo, ela é uma preocupação da empresa, porque ela precisa de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que as pessoas também, por cada vez mais avanço tecnológico das empresas, eles estão empregando menos mão de obra, então é preciso inserir essas pessoas, como o Haroldo estava falando, desse desafio que é ter muitas pessoas sem emprego, sem renda, né? Então, é um ganha-ganha, né? O valor compartilhado, que também é um conceito aí da nossa temática. Então, o modelo de negócio da empresa, ela vai expressar esse poder de enfrentamento, né? Então, é um conjunto muito mais complexo, né? Eu represento aqui um elo de uma de 700 colaboradores da Cimento Apodi, dos diretores, do nosso presidente, que é um líder voltado para a sustentabilidade, é um líder que está próximo das pessoas, que estimula, que inspira, né? O nosso vice-presidente, os diretores, as nossas lideranças. Então, eu percebo muito bem que deve ser um processo orgânico, simples, né? De buscar essas soluções. Então, é como se você instalasse um processo de monitoramento constante em busca da concretização dos seus valores, dos seus propósitos, né? Em 2019, nós estabelecemos o nosso propósito, né? O nosso propósito da Cimenta Apodi num grande evento interno e nosso propósito é transformar o futuro. Isso impacta diretamente no modelo mental das pessoas que fazem parte da Apodi e que, de alguma forma, está ligada como fornecedores, clientes, né? E parceiros, né? Então, é isso. Eu acredito muito que essa junção de peças dentro da organização, né? Que nós estamos aí vivendo essa tríade aí do meio ambiente social e governança é por aí mesmo para ter perenidade, para ter sustentabilidade. Não basta ser uma empresa de sucesso, precisa ser uma empresa sustentável, quer dizer, ela vai conseguir exatamente isso que você falou, superar esses desafios sociais, econômicos e conseguir se manter porque ela está atenta a esses desafios. Arou, é a sua vez. Eu vou responder, sim, de forma mais... de forma mais... sistematizada do ponto de vista de indicadores, que isso é um pouco mais de evidência, né? que isso dá aí um parâmetro de quanto a gente está mais próximo ou não de buscar aí esse ambiente que a gente deseja. Para vocês terem uma ideia, hoje, empresas listadas na B3, que é um organismo regulador das empresas que precisam de capital para fazer o seu crescimento e isso é uma maneira da sociedade investir em ser sócio dessas empresas, que são as ditas empresas de capital aberto. No Brasil, nós temos mais de 400 empresas listadas na B3. Ok? No Ceará, são nove. A lista faz parte de um grupo empresarial que tem uma empresa que é listada, que é a MDIAS. É assim que a MDIAS Branca é conhecida na B3, MDIAS. E aí, dentro da B3, existe um índice de sustentabilidade empresarial, que é um indicador com essas métricas que eu falei, que as empresas voluntariamente decidem aplicar para a B3 para elas, além de estarem listadas na B3, elas passam a ser listadas no índice de sustentabilidade, que é o INSE da B3. Então, no último ano, isso é renovado a cada ano. Cada ano, as empresas fazem as suas aplicações. de mais de 400 empresas listadas, apenas 79 aplicaram. Da 79, após a avaliação, e eu estou fazendo uma consulta aqui, 39 companhias obtiveram o seu selo de sustentabilidade. Então, a gente tem aí de 39, eu estou dando um parâmetro das maiores do Brasil que seguem ritos de avaliação, aquela história de separar o joio do trigo. Talvez essas automotivas que eu citei aqui, só para dar um exemplo, que fica mais fácil para a sociedade compreender, elas devem ter ações da B3. Precisa ver se elas estão lá no índice de sustentabilidade. Então, é só para vocês entenderem que a gente ainda tem um caminho, esse caminho será acelerado, pode ter certeza, pela pandemia, por esse trabalho que a gente faz agora, de levar para a sociedade a comunicação, a separação do joio do trigo, mas, fundamentalmente, pela necessidade que os negócios têm de se expandirem, buscando novos investimentos. Então, o DNA do capital novo, ele vem com o compromisso de forçar essas empresas a buscarem esse equilíbrio entre ganhar dinheiro e melhorarem o mundo, né? Serem as empresas, não a melhor, eu tenho certeza que o grupo que a Alice faz parte, eles não querem ser a melhor do mundo, que a Sibeli, desculpa, que a Sibeli ter, eles querem ser as empresas para o mundo e melhor, o desafio é isso, é buscar o sucesso do negócio pelo sucesso do consumidor, pela garantia que o consumidor está tendo um bem-estar e está podendo contribuir para o equilíbrio aí do planeta que é chover no molhado que a gente sabe que as coisas não estão muito boas. Então, é só para terminar, Nonado, falando desses indicadores que isso é bom para ilustrar e dar fortaleza a nossa discussão que é super válida. Ok. Pelo que deu para depender e de ouvir, vocês são importantes na fermentação e na fomentação dessas ideias novas que indicam um caminho mais humano na vida empresarial. O que vocês transmitiram aqui dá uma noção de que vocês têm uma importância muito grande e a emissora com esse debate abre também um canal para que ouvintes, internautas que estão nos acompanhando fiquem sensibilizados e conscientes de que há algo novo. Obrigado a você, Haroldo Rodrigues, obrigado a Sibeli, até um registro curioso Obrigada, Anamato. é que hoje quando eu estava exatamente preparando aqui, uma pessoa chegou e perguntou qual era o assunto de que é sustentabilidade e aí falamos sobre o tema e ele disse ah, Anamato, eu quero muito acreditar nos propósitos das empresas que estão realmente identificadas nesse processo. Aqui eu vi que a Podia está identificada, o do Haroldo também, mas aí ele disse assim, mas eu entrei numa empresa que defende o meio ambiente e o jarro de lá tudo tem flores de plástico. Contradição. É uma contradição. É, Anamato, foi muito feliz que assistiu o metáforo de encerrar o debate. Obrigado a vocês que têm flores naturais através do ensinamento. Obrigada, Haroldo, obrigada, Anamato. Grande abraço, muito obrigado, dizemos todos nós. Tchau, tchau, tchau.